Olá amigos e amigas de todo o Brasil, bem-vindos a todos vocês que acessem o canal do Franquito Cartões e Contas. Bom amigos e amigas, nesse vídeo eu vou falar aí de uma novidade aí do Banco Inter. Você que tem a conta do Banco Inter, você pode aí transformar seu celular em uma maquininha Granito, que a empresa Granito é uma empresa do Banco Inter, mas não sai daí não, vai, que eu vou falar tudo, tá? E já aproveita e deixa aquele like também, não te custa nada, tá? Eu vou tentar fazer uma venda aqui e é muito fácil, pessoal. Então, você que tem a conta do Banco Inter, você pode fazer vendas aí de até R$200 no crédito e no débito sem precisar de maquininha. E vou ensinar o passo a passo. Então, aqui, transforma seu celular em uma maquininha Granito. Com a maquininha do celular, você recebe pagamento de crédito usando apenas o seu celular. É muito fácil de usar, rapidinho, para configurar. Então, pessoal, quando você abre essa tela aqui, aí você vai escolher aí sua página aí, você vai escolher sua atividade. Você vem pra cá, né? Você vai escolher uma atividade. Tá aqui já a maquininha configurada. Aqui a página do Banco Inter, maquininha muito mais e aqui maquininha no celular. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou direto aí para o... Vou direto aqui para o aplicativo do Banco. Você também vai precisar baixar aí, pessoal, um extensor, né? Que é aqui o grupo, né? Ó, você vai precisar baixar o Gtop, tá? Aí aqui tem a... Aqui é o Gtop. Faça vendas de forma rápida e segura por meio do seu smartphone Android. Então, vamos lá para o Banco Inter. Você vende e não precisa nem sair aí do aplicativo, tá? Vamos lá para o Banco Inter. Então, eu já estou aqui dentro da página do Banco Inter, tá? E você vai baixar aqui nos ícones. Vai achar aqui a maquininha, tá? Você vai clicar na maquininha. No seu caso, que você não habilitou ainda, vai precisar você habilitar. E baixar esse aplicativo aí que eu te falei. Então, o meu aqui já está ativado. Então, vamos tentar fazer uma venda aqui. Não sei se vou conseguir, pessoal. Como estou com gravador de tela, pode ser que ele influencie, tá? Então, aqui ó, eu vou clicar aqui na maquininha, no celular. E lembrando, pessoal, que tanto crédito der, você recebe em um dia útil, tá? As taxas aí, você confere aí na hora que você for habilitar. Ah, tá. Então, aqui, como eu já tenho ele configurado, agora seu celular é sua maquininha. Aí, aqui, pessoal, eu vou fazer uma cobrança aqui e vamos tentar ver se vai, né? Vou colocar aqui, dois reais. Vou dar ok. Aqui em cima, você está vendo que está no débito. Você vai mudar aqui para crédito, ele vai também. Eu vou passar no débito mesmo. Então, quando eu colocar aqui, ele vai pedir para configurar. Vamos ver se vai dar certo. Se não, vai interferir. Por causa, aí, por motivos aí do gravador de tela. Vamos lá ver se vai conseguir ou não. Então, não sai do ouvido aí, pessoal. Ó. Gerando os seus dados. Carregando os seus dados. É. Verifique se está tudo certo. Venda dois reais, débito. Aí, aqui, você vai dar continuar. Continuar. Vamos ver se vai... Processando. É. Aproxima o celular. Então, eu vou colocar um cartão atrás do meu celular para ver, pessoal. Ó. Ele não está aí. Foi. Olha, está processando. Cartão lido com sucesso. Ó. Transação efetuada com sucesso. Aqui, você pode enviar seu comprovante ou você entrar em nova venda, tá? Então, não precisa, pessoal, nem você sair aí do aplicativo do Banco Inter, tá? Não precisa nem você sair. Então, mais uma vez, se você gostou, deixa aquele teu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. É. Deixa teu comentário aí, que é muito importante, tá? E... Diga aí se você, aí, já habilitou a sua maquininha aí, né? Lembrando que, para você fazer isso, o seu celular tem que ter tecnologia NFC. E tem que ser Android, tá? Não pode ser aí o iPhone, o Apple, né? Tem que ser Android aí, onde você vai conseguir fazer isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Dúvidas, deixa aí, mais uma vez, nos comentários. Obrigado, mais uma vez, a você que ficou até o final. E até uma próxima.